E hoje é dia de comemoração, a gente vai conversar com o Edivaldo, tô aqui com o Léo, e a gente vai comemorar porque hoje é dia de resultados IRF. Quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui, o nome desse programa se chama Resultados IRF, e aqui a gente vai estar entrevistando alunos, alunas, que de certa forma estão ou já trabalharam com fauna de forma remunerada em quatro meses ou menos, depois de aplicar o mecanismo IRF. Eu sou Leonardo Schwab, me tornei em medicina veterinária, consultor de fauna por alguns milhões de anos, e hoje eu ajudo biólogos a trabalharem com fauna de forma remunerada, e tô aqui junto com o Renato Gaiga. Isso aí, fala aí Léo, fala Edivaldo, eu sou o Renato, sou biólogo de formação, consultor de fauna, e junto com o Léo, um dos criadores do mecanismo IRF, e da missão Consultor de Fauna pelo Brasil, que vai acontecer aí dos dias 2 a 9 de agosto. Edivaldo, quero começar te agradecendo bastante pela sua disponibilidade, como eu gosto de falar e de frisar, é um motivo de comemoração para a gente receber um aluno que teve o resultado, que conseguiu uma oportunidade para trabalhar com fauna de forma remunerada, então quero te dar as boas-vindas, e os parabéns aí. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Léo também, tô super feliz aqui com a live, com o convite de participar desse quadro. E, Divaldo, quero deixar aqui meu agradecimento aí também, por você estar aqui topando, compartilhar aí teus resultados, para a gente trocar essa ideia, como se a gente estivesse aí numa mesa de bar aí, de repente, tomando alguma coisa, um vinhozinho aí para dar uma aquecida no corpo, né, tá meio frio. E, para a gente validar esse bate-papo com integridade e com honestidade, eu gosto de fazer duas perguntinhas, e você pode responder simplesmente com sim ou com não, para a gente ir aquecendo realmente, para começar de verdade. E a primeira pergunta é, você está trabalhando com fauna de forma remunerada, aplicando as técnicas do mecanismo, foi assim que você começou a trabalhar com fauna de forma remunerada? Foi após aplicar as técnicas do mecanismo IRF? Sim, foi. Beleza, e a próxima é o seguinte, em quantos meses você conseguiu essa oportunidade, após colocar essas técnicas para funcionar para você? Em três meses. Legal demais, três meses, parece que, pô, resultado bacana, maneiro demais, três meses, a gente fala muito, enfim, na média aí, quatro meses ou menos, então, parabéns demais. E a pegada é a seguinte, Renato Gaiga vai chegar por aí, e ele vai também, a gente sempre está dividindo, cada um faz umas perguntas e tal, e eu gostei demais de saber desse teu resultado, que a tua primeira oportunidade foi com o resgate de fauna, e eu acredito que o Renato está bem feliz aí com essa parada aí também, né, Gaiga? Estou feliz demais, cara. Hoje, Edivaldo, o que move a gente aqui, o que move o Léo, o que move o Renato, o que move a Biotropical Online, é poder trocar essa ideia com um aluno que entrou para o mecanismo e conseguiu trabalhar com fauna de forma remunerada. Então, não tem como a gente não ficar feliz, né? Como você sabe, Léo e eu trabalhamos por muito tempo com fauna no campo, e a gente gosta muito de bicho, a gente gosta de viajar, a gente gosta dessa vida de consultor de fauna, e a gente só não está no campo hoje por escolha nossa, para a gente poder nos dedicar a passar o pouco que a gente conhece, o pouco que é bastante para muita gente, que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada, e poder dividir com mais biólogos aí, pessoas para trabalhar na área. Aí, Edivaldo, eu queria que você me contasse um pouco da sua história, quem é o Edivaldo, como é que você chegou até a gente, conta aí um pouco para a gente te conhecer melhor. Opa, vamos lá. Então, eu sou o Edivaldo, mas muitos amigos me chamam por neto, mas para mim tanto faz, como eu preferi, Edivaldo ou Neto, não tem problema. Sou licenciado em ciências biológicas, segui no começo carreira acadêmica, mas no decorrer desse mundo, vi que não era a minha praia, e de repente surgiu a Biotrópica, apareceu no Instagram, foi um dos patrocinados do Instagram, e aí eu fui conhecer um pouco mais sobre a Biotrópica. E acabei indo nesse quadro aqui das pessoas que conseguem a sua primeira oportunidade. E aí eu fui assistindo, assistindo, e, gente, isso dá certo. Isso aí foi o meu ponto de largada para começar a acreditar nesse mundo chamado consultoria. E aí veio a missão do consultor, depois a missão, me matriculei, e estou aí colado na Biotrópica. Que massa. E para a gente contextualizar, de onde você está falando? De Indaiatuba, São Paulo. Indaiatuba, São Paulo. Legal. E você foi trabalhar com resgate de fauna onde? Eu fui trabalhar na divisa São Paulo-Paraná e Mato Grosso do Sul. O escritório da empresa que me contratou ficou em Primavera, São Paulo, e uma parte da equipe também ficou em Primavera, Primavera Rosana, que é um do lado do outro. E outra parte da equipe ficou na região do Paraná, em Porto Rico, na cidade chamada Porto Rico. E lá era onde a gente saía para o campo mesmo. Legal. Então, tinham equipes de biólogos aí espalhados nesses três estados. Isso. Biólogos auxiliares, todo mundo trabalhando junto. O Mato Grosso, o Mato Grosso. E antes de conhecer o mecanismo ENF, qual que era o seu principal problema? Como me inserir no mercado de trabalho? Como conseguir a minha primeira oportunidade? Esse sempre foi o dilema. Na minha ideia, era entregar o currículo e já ia surgir uma ligação do nada e você está contratado e vem trabalhar com a gente, mas que, na verdade, não funciona bem assim. Não funciona nada desse jeito. E você não está sozinho, Edvaldo. Tem muita gente que ainda acredita nessa forma que a gente chama de forma tradicional, né, Léo? De começar, de tentar se inserir no mercado trabalhando com fauna, mas é o jeito que não funciona. Total. Total. Isso acontece muito. inclusive com aluno, porque a gente estava falando com uma aluna hoje. Eu falei, como é que você está fazendo? Ah, eu vejo a vaga, eu faço uma carta de apresentação, mando e-mail e mando o meu currículo. Está errado, pô. A gente não ensina isso. Volta lá, refaz as editorias, aí botar aquela carinha com aquela lagrimazinha que sai da cabeça, sabe? Aquele emoji. Aí, volta lá e refaz. A gente não ensina nada disso. Então, enfim, está entranhado. A gente entende isso. E você ensinar, né, essa forma contratuitiva, né, de se inserir no mercado, trabalhar com fauna de forma remunerada, é meio louco, né? Você é totalmente contra do que a maioria faz até hoje. Mas, enfim, é muito doido. Edivaldo, muito bom. E como que você se sentia nesse momento em que você estava enviando currículos e não estava dando certo, estava travado? Como que você se sentia antes? Ah, perdido, né? Você está como se fosse nadando contra a correnteza. Você não vê uma luz, você não vê uma solução. Você está ali entregando, achando que pode dar certo, mas é extremamente incerto. Às vezes pode dar certo. Pode conseguir. Mas a probabilidade do seu currículo nem ser visto é gigantesca. Gigantesca. É tipo loteria. A gente recebe currículos diariamente. E não é por má vontade que a gente não lê e que a gente não responde, não. A gente tem um monte de atividades. Pensa, quando você tem uma empresa, você já está gerenciando projetos, gerenciando equipes, cara, tem muitas coisas urgentes e cronometradas para serem executadas. E quando uma empresa quer contratar alguém, ela não vai lá nos currículos que já foram enviados, não vai lá caçar. Não. Ela vê assim, nossa, eu preciso de alguém com esse perfil para essa vaga. naturalmente, vem na cabeça quem a gente conhece que tem esse perfil para essa vaga ou quem a gente conhece pode indicar alguém que tenha esse perfil para essa vaga. A gente encurta o caminho. Exatamente. Já indo direto ao ponto. É a mesma coisa. Você está indo a Ayatuba, né? Isso. Se eu for para a Ayatuba, eu vou falar, Edivaldo, me dá uma dica de um hotel legal para eu ficar aí ou uma pizzaria que eu gosto de comer pizza. Me indica uma pizzaria, um restaurante japonês. Eu não vou jogar no Google. Eu vou trocar uma ideia com você. Você é da cidade. Por que eu vou me arriscar, sabe, uma loteria se eu posso ir direto ao ponto? E o que a gente ensina no mecanismo é exatamente você, esse atalho, né? Você cortar, cortar o caminho e ir direto ao ponto ali. Continuando aqui. Que massa. Está muito massa. Conta para a gente. Fala aí, Léo. Deixa eu fazer uma pontuação aqui. Quem está vendo aqui, me vendo, vendo o Renato, vendo o Edivaldo Neto, eu tive um cara brodesão do campo que chamava Neto, me ensinou muita coisa que eu aprendi de consultoria ambiental. Então, quando você falou Neto, lembrei dele e gostei mais ainda. Se você está me vendo aqui hoje e está mandando currículo pela internet, a próxima vez que você for fazer isso, para e lembra das três caras que você está fazendo assim. Você fala, estou fazendo merda, estou fazendo errado. Para de fazer isso. Fica. Está jogando o seu tempo e o tempo do empregamento fora. O Renato trouxe. Ele falou que, às vezes, a gente não tem tempo para responder. Mas tem vezes que a gente olha assim, não dá nem vontade de responder. Está assim, meu nome é tal, sou formado, meu currículo está em anexo ATT. Porra, está de sacanagem, né? A gente vai parar um tempo para responder uma parada dessa. A gente nem conhece e tudo mais. Ou seja, até a parte da apresentação e tudo mais. Ou seja, vários pontos de melhoria. Então, eu só queria deixar esse recado gravado aqui. Se você, Murilo falou aí, para, Murilo. Para, foca aqui e missão. Missão consultor de fauna que lá já vai clarear muita coisa para você. Vai, galera. Ô, Léo, vamos fazer uma camiseta não envia currículos? Cara, ia ser uma raça, cara. Currículo não, Né? Eu tampo, hein? Ia ser legal. E outra coisa sobre currículos, já que a gente está com esse parênteses aberto, não adianta se o seu currículo tem trocentas pós-graduações, tem curso de não sei o quê, tem doutorado sanduíche, não vai fazer nenhuma diferença, sabe? Então, tem todo um preparo antes do currículo. O currículo, você já jogou Mortal Kombat? O currículo é o Fatality, sabe? Não sei se vocês já jogaram. Morava com o Sub-Zero. Na minha época também. Que Sub-Zero, né? Tem um filme do Mortal Kombat, que eu gostava do Scorpion, eu gostava do... Scorpion é o mais que tem o Scorpion, pô. Ah, mas se não jogar sem apelar, não tem como não jogar, né? É, ué. Tem que apelar. E o King também era legal. Brincadeira, eu gostava dele também. Dos mais antigos lá tinha o Ryden. Tem um filme do Mortal Kombat que eu quero assistir, que eu ainda não assistia, não. Mas, enfim, o currículo, ele é o golpe final, ele é o Fatality, ele é o Animality. sabe? Ele é o fim do negócio. Deixando isso bem claro, fechando parênteses do currículo, Edivaldo, tem uma coisa que a gente fica muito curioso aqui, que a gente gosta sempre de perguntar. Como que você conheceu o mecanismo IRF? Como que você chegou até a gente? E por que que você decidiu dar um voto de confiança? Vamos lá. Quem me apresentou a Biotrópica foi a minha esposa. Ela recebeu um patrocinado da Biotrópica no Instagram, achou legal e veio me mostrar. E aí, eu estava pensando já em começar a trabalhar com consultoria. E aí, veio a Biotrópica, vou pesquisar mais sobre eles. Então, comecei a pesquisar mais sobre a Biotrópica, o que é que vocês fazem, como fazem. E aí, veio a missão do consultor de fauna. Me inscrevi na missão, fiz a missão, fiquei super empolgado, inclusive, até mandei um WhatsApp para tu, Renato, falando que eu era o Edivaldo, eu era biólogo, trabalhava com isso e esse assado, se tinha uma vaguinha ali na Biotrópica. Inclusive, eu fiz isso. Logo no começo. E o que ele fala aí? Eu lembro que você mandou assistir os vídeos para ver o que deveria fazer. Falei, para ver os vídeos aí para você fazer corretamente. assim, não. Exato. Nossa. E aí, eu comecei a assistir os vídeos da Biotrópica e um deles era essa parte aqui, das pessoas, dos alunos que tiveram a primeira oportunidade e como se inseriram. Isso aí foi me motivando, foi me fazendo acreditar que todo esse sonho, digamos assim, de ser um consultor, de trabalhar com fauna de forma remunerada e trabalhando bem, trabalhando com aquilo que você gosta, que isso aí podia dar certo. Então, não tive dúvidas. Ainda conversei com alguns alunos que fizeram essas mentorias e eles me deram super força de faz que dá certo, segue o mecanismo que dá certo. E aí, não teve outra. Assim que abriu as inscrições, eu acho que eu fui um dos primeiros a... Eu só precisava saber do valor para me adequar financeiramente como eu iria fazer. E aí, assim que abriu, eu consegui me matricular. E isso aí, 1% todos os dias. O Léo vai falar com você agora, mas antes eu quero só confirmar uma coisa. Você falou sobre valores aí. Muita gente, antes de investir num treinamento online, fica com receio. E isso é normal. E aí vem o valor, todo mundo fala ah, não, não tem dinheiro, tá caro. E na verdade, não é isso. É porque não é falta de... É falta de prioridade. Muita gente deixa passar uma oportunidade assim e deixa passar e depois não sabe o que aconteceria se tivesse montado naquela oportunidade. Você que não deixou ela passar, me responda com sinceridade. O resgate de fauna que você fez, se você conseguiu pagar o investimento no mecanismo, já. Todo investimento do mecanismo, já todo investimento em equipamentos que eu comprei, roupas que eu comprei para ir para campo, já pagou tudo, ainda sobrou um pouquinho. Mácio. Legal demais. Parabéns aí, fruto do teu esforço e para quem realmente... O nosso, né? A gente fez 150 de nossos 50% e você fez 150 de seus 50%. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui hoje. Então, muito obrigado, senhores. E agora, bate e volta, porque se não fosse você, a gente não estava aqui trocando essa ideia contigo hoje. e acredito que esse é o espírito. Com a unidade, que faz a unidade muito mais rápido. Irado demais. E para quem está com essa parada na cabeça, que a gente sabe que pesa, brasileiro não bate, né? O brasileiro, o que ele faz aqui, ele consegue fazer em qualquer lugar do mundo com excelência, porque para a gente é sempre mais pesado, sempre mais sofrido, essas coisas todas. E aí, a pergunta que eu deixo para quem está vendo a gente aqui é, você está feliz com o que você está fazendo hoje? Se não, está na hora de pelo menos fazer alguma coisa diferente, porque vai chegar uma hora, você está com quantos anos, Edivaldo? 34. Neto. Faz 35 agora, sexta, sábado. Neto está com 35, vai fazer 35, eu estou com 37, Renato está com 35? 35. Está com 35. Beleza, a gente é jovem, a gente é jovem, a gente vai estar velhinho, a gente vai estar deitado na cama, e a gente vai viver só de história, e aí, qual história você vai querer estar contando quando você estiver velhinho? Sabe? E aí, pelo menos no meu caso, eu não quero estar contando histórias de eu ter me arrependido de não ter feito alguma coisa por medo, sabe? Ou por, tipo, não ter tirado um pouquinho aqui para poder aplicar lá. Então, para você que está vendo a gente aqui agora, está com medo, vai com medo mesmo. Coragem não é o contrário de medo. Está com medo, mas a gente pega a coragem para enfrentar esse medo. E tu fez isso. Parabéns de maneira demais, Renato. Seguinte, só para deixar claro aqui para mim, tu teve a tua primeira oportunidade, você já tinha experiência com o resgate, quando você teve essa oportunidade? Não, nunca tive experiência. Com o resgate de fauna, nunca tive. Tu fez alguma, teve que fazer alguma especialização, uma pós, alguma coisa para poder fazer isso? Não. Não precisei fazer nada. Sua formação, ela já te deixa hábito para poder fazer isso, certo? Isso mesmo. E tu fez licenciatura. Então, o licenciado pode trabalhar com o resgate de fauna também. Tranquilamente. Tranquilamente, pode. Beleza. E, tipo, antes de você entrar para o mecanismo, você sabia onde encontrar as oportunidades? Não. Eu usava muito, muito pouco o LinkedIn. Eu já tinha um cadastro, já tinha uma conta, mas nem lembro quando foi a última vez que, antes de entrar no mecanismo, não lembro quando foi a última vez que eu usei. Basicamente, eu só fazia buscas por alguns sites de busca de emprego, tipo, vagas.com, mais nesses sites. Entendi. Maravilha. E, beleza. Uma coisa é a gente ter essas dúvidas, essas dores, antes de encontrar o mecanismo, só que também quando você entra no mecanismo, não é milagre, né? Não tem, tipo, entrou no mecanismo, tum, agora você tem que fazer a tua parte. E, dentro do teu processo, quais dificuldades você teve aplicando o mecanismo? Eu acho que não tem muita dificuldade. É assistir às aulas, fazer aquele 1% todos os dias e colocar em prática. Se você se organizar, você consegue tempo para tudo, independente se você ainda esteja na graduação ou se já seja formado, já esteja trabalhando, independente disso. Se você organizar, você consegue fazer 1% todos os dias e, a partir disso aí, a oportunidade vem. Trabalhar com fauna de forma remunerada. E, antes do mecanismo, se você puxar na tua caixola, qual era a maior dificuldade que você tinha? Ah, eu acho que eu não sabia nem errar, né? Então... Boa, cara. Eu não tô nem errar, porque a minha ideia, como falei, era achar empresas que trabalhavam no ramo de meio ambiente, mandar currículo ou ir lá mesmo, bater na porta, isso só pensando em ser CLT e ficar aqui na cidade em que eu moro. Nem imaginava, nem cogitava em estar viajando o Brasil, trabalhando de forma remunerada. Nem cogitava isso aí. Isso aí veio através do mecanismo da biotrópica e, pum, abriu minha mente. Grado demais. E, dentro, dito tudo isso, quais resultados reais, assim, as primeiras coisas que vierem na tua cabeça que o IRF trouxe pra você? primeiramente, essa oportunidade que eu tive de resgate de fauna, mais especificamente com o ITOfauna, eu conheci pessoas brilhantes ali no mecanismo, alguns alunos e alunas, pessoas que fantásticas, são fantásticas, tanto na parte pessoal, você vê que parece que a alma da pessoa até brilha, quanto na parte profissional. Então, isso aí foi um dos maiores benefícios, não, foi um dos maiores ganhos que eu tive entrando pro mecanismo. tem algum problema você compartilhar aqui com a gente quanto você ganhava nesse trabalho? Não, não, o trabalho a gente acertou em 4.500. E tinha ajuda de custo? Todos os custos foram por conta da empresa, tanto o deslocamento da cidade em que você mora pra cidade em que foi feito o trabalho, o deslocamento lá também na cidade, alimentação, hospedagem e todos os EPIs, tudo foi por conta da empresa, inclusive a RT que eu emiti, minha primeira RT. Ah, meu garoto, que irado. Emiti minha primeira RT e também foi por conta da empresa. Pô, maravilha, então, praticamente os 4.500 foram pro teu bolso limpo, tem a taxinha da emissão de nota e tal, mas você teve toda a ajuda de custo aí, né, alimentação, enfim, e hospedagem e tudo mais. Isso mesmo. Maravilha demais. Dentro dessa visão que a gente falou de resultados, agora, tem alguma coisa que aconteceu, se for um fato específico, melhor ainda, mas fica presente o que vem primeiro na tua cabeça. Alguma coisa que aconteceu que você nunca imaginou que seria possível depois que você aplicou as técnicas do mecanismo IRF? Ah, acho que agora não vem alguma coisa assim na minha cabeça. Legal, tá de boa. Porque, tipo, por exemplo, no meu caso, eu posso, se perguntasse isso pra mim, eu ia falar a questão de ter cuidado de um filhote de óculos. A primeira coisa que vem na minha cabeça. A segunda, ter conhecido várias cachoeiras iradas, assim, que eu nem imaginava que existiam no Brasil. Ah, pensando por esse lado, o local que eu trabalhei, dependendo do ângulo que você tirava a foto, parecia que você estava no Caribe. Era simples assim, aquela areia branquinha, aquela água que você via o fundo, parecia que você estava no Caribe. A gente fez umas medições lá na parte de... Tira aí. Na parte de... Tem como mostrar? Sei lá, não sei se tem aí no computador pra compartilhar. Não apareça no Google nem nada da empresa e tal. É demais. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui rapidinho. Tá, tranquilo. Tem pressão. Renato, se eu perguntasse pra você, o que aconteceu na tua vida que você nunca imaginou que seria possível depois de trabalhar a consultoria ambiental com o Paulo? Trabalhar com o Paulo de forma remunerada. Isso. Essa foto aqui, que é de uma das cobras mais tops do mundo, mais raras do mundo, e esse quadro em especial, que é a foto com comentários que estavam na foto que foi postada. Minha namorada que fez, ela pegou os comentários das redes sociais em cima da foto e fez esse quadro aqui, ó. Essa cobra aqui foi uma das coisas mais marcantes que aconteceu na minha vida. Legal demais. Que eu não imaginaria. Eu achava que era coisa de Discovery Channel ver um bicho desse. Você vê, eu te conheço há tanto tempo e não sabia disso. A vida é muito doida. É, cara. A Lídia acertou nesse presente. Ó, vou... Ah, eu não sei se vai... Peraí. Ó, já deu pra ver mais ou menos, já. É que parece Caribe mesmo, hein? Cara, é muito lindo. Muito lindo. Tinha trechos lá que você ficava, você via cinco metros de profundidade e você via o... o fundo. Você via toda a areia e tudo. Cadê? Vamos ver se dá pra ver. Aí. Bonito, hein? Nossa. Lindíssimo lugar. Só uma água de coco. Que top. Ainda sendo pago pra estar lá. Quanto tempo você ficou nesse resgate aí? Um mês. Um mês. Bom, tá bom. Tá ótimo. Nossa, foi... Foi uma experiência muito, muito, muito boa. Boa, muito boa. Tanto o aprendizado na questão de fauna, de manusear, de técnicas, quanto no networking, de conhecer novas pessoas, de trocar ideias, de escutar histórias, experiências, como ele fez determinada coisa e ele se virou naquilo ali. foi muito bom, foi muito bom. Porque todos os dias, além da parte de relatório, tudo, a gente discutia pra onde iria, em quais pontos cada equipe iria. Então, tinha toda essa riqueza que era muito boa. Muito boa. legal demais, Neto. Cara, virado demais. Bom saber, entender um pouquinho mais dos bastidores. E fica claro pra mim aqui, te conhecendo e vendo aqui ao vivo e a cores, por mais que seja online, que você é um cara de resultado. Que você só não foi lá, pagou e fez nas coxas ou fez de qualquer jeito. tu fez a tua parte. E eu queria saber de você, o que você falaria pra quem tá vendo a gente aqui agora, que gostaria de ter os mesmos resultados que você após aplicar as técnicas do mecanismo RF? Há três meses, eu tava do outro lado da tela, eu tava assistindo alguém aqui falando dessa primeira oportunidade. e hoje eu tô aqui. Eu tive a minha primeira oportunidade porque eu acreditei e também eu fiz dar certo. Então, se você quer, vem, acredita que dá certo. Maravilha demais. Palavras de uma pessoa de resultado, Neto do resultado, não é qualquer neto. Aliás, é o segundo neto de resultado que eu conheço. Parabéns demais. Foda, né, Gaiga? Parabéns. Foda demais, cara. Parabéns. E eu quero recapitular pra deixar todo mundo presente aqui pra isso, olha. Vou te chamar de neto agora também. Então, o que você contou pra gente aqui foi o seguinte, você fez licenciatura, você não tinha experiência, você parou de enviar currículo desesperadamente pela internet, e você conseguiu uma oportunidade pra trabalhar com fauna de forma remunerada ganhando R$4.500 em um mês. Isso mesmo. Exatamente. E tem, eu escutei um passarinho azul me contou que tem alguma coisa aí a caminho aí também que pode acontecer. cenos para os próximos capítulos. Quem quiser também fica aqui pra ver o próximo resultado do neto. Boa! Muito bom. É, só um pequeno spoiler, durante esse trabalho que eu tava, ali a gente conversando tudo, surgiu uma oportunidade de colegas indicarem, então eu fui um dos indicados e tô em negociação com a com a empresa e se tudo der certo, em breve vamos ter a segunda oportunidade logo em breve. Já tô na torcida aqui, vai dar certo, Neto. Opa, com certeza. Já tá, já tá, já tá, já chegou, pensamento positivo. É, isso aí, eu vou fazer um adendo. Massa, eu vou fazer um adendo aqui que é importante porque muita gente acredita que não existem oportunidades na área. Isso é uma coisa que as pessoas começam a acreditar de tanto que os outros repetem. Então a gente entra num sistema de crenças por repetição, né? Ou a gente mesmo repete, ou a gente fica ouvindo as pessoas repetirem e a gente começa a adotar aquilo como verdade. Ah, não tem oportunidade na área. Ah, o biólogo, ele não vai conseguir ganhar dinheiro trabalhando com fauna. Aí a Lu, Magalhães, que é uma aluna nossa, ela deixou um comentário aqui que eu vou compartilhar na tela para todo mundo ver, ela está falando do nosso grupo oficial do Mecanismo IRF onde só tem alunos. E lá, a gente acumulou até a data de hoje, ó, 453 oportunidades de emprego postadas no grupo do Telegram por alunos ou equipe biotrópica. E não estamos contando as repetidas. isso é só deste ano. Então, praticamente no primeiro semestre de 2021, nós tivemos 453 oportunidades de emprego postadas no grupo do Telegram. Eu fico imaginando que são centenas de oportunidades que passam longe do radar dos biólogos, das pessoas que querem trabalhar com fauna. Isso passa longe do radar. E lá no Mecanismo está assim, ó, toma para você. Então, eu quero até começar um quadro nos stories do Instagram ou aonde a gente conseguir. Toda vez que surgir uma oportunidade no Mecanismo, eu vou printar, jogar nos stories e apagar os dados. Só para as pessoas ficarem com vontade de ver, só para falar assim, está achando que não tem oportunidade? Essas foram as de hoje. Tá, 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 tá. Só apagando os dados da empresa, do contratante. Só para escancarar que esse lance de falta de oportunidade, na verdade, é você que está olhando para a direção errada. Não adianta procurar o oceano em Minas Gerais. Se você vier procurar o oceano em Minas, você vai falar que o Brasil não tem mar. E o Brasil tem um baita litoral, né? Mas não é em Minas que esse litoral está, pelo amor de Deus. Então, vai procurar as coisas no lugar certo, olhar para a direção certa, né? Então, isso faz toda a diferença. Lu, muito obrigado por contar para a gente essas oportunidades, que você não tem noção de como isso é importante e como deixa a gente inspirado e empolgado. Maravilha. Netão, já, já, agora é Netão agora, devagarzinho. Cara, queria que compartilhasse, deixasse uma mensagem final, pensando mesmo na época que você estava, como você mesmo disse, quando você estava do outro lado, talvez até relembrando como você estava naquela época, como você estava se sentindo e deixar uma mensagem ali agora para quem está vendo a gente. Olha, bate a insegurança de que talvez esse mundo da consultoria não seja para você, mas se você acredita e você quer, só vem, porque dá certo, dá certo. isso aí é desenvolver todos os dias aquele que a gente chama de 1%. 1% você está batalhando todos os dias que isso aí vem. Maravilha. Obrigado demais para você que está vendo a gente aí do outro lado, 1% todo dia para trabalhar com fauna de forma remunerada, esse é o canal, é esse que a gente ensina. Deixa aqui fechando essa live um questionamento para você e se você está bem com o que você está fazendo hoje, se você está feliz com o que você está fazendo hoje, se não, a gente tem um encontro marcado na missão consultor de fauna pelo Brasil, fica ligado no teu e-mail, fica ligado no grupo VIP do WhatsApp e acompanha lá que, enfim, vem novidades por aí. Renato Geiger, obrigado mais uma vez aí, meu irmão, meu sócio, enfim, está junto comigo nessa parada aí. Neto, gratidão de verdade, cara, de coração por você estar aqui disponibilizando uma parte do teu tempo, compartilhar teus resultados, mostrando que não é fácil, mas que é possível sim e que você não é um ser especial, assim como eu não sou um ser especial, assim como o Renato não é diferente, ninguém nasceu aqui com o bumbum virado para a lua, a gente realmente só fez algumas coisas diferentes do que a grande maioria pratica no mercado. Então, parabéns, cara, pelo teu resultado, que seja só o começo, desejo muito sucesso na tua jornada, na consultoria, na fauna, no monitoramento, na coordenação, na gerência, eu quero ver a galera toda do mecanismo galgando cada vez mais cargos maiores dentro de uma empresa, dentro de trabalho, a ideia do mecanismo é fazer, trazer essa galera com essa mentalidade e vir cada vez mais pegando altos cargos para vir com essa missão, com esse propósito, isso também dentro do órgão ambiental, quem quiser também montar empresa e tudo mais, juntar mais gente, a gente está formando uma rede que a gente não fazia ideia de que isso seria possível, e ela só está sendo possível por causa de pessoas como você, então, eu agradeço e honro muito de coração por você ter aplicado no mecanismo e ter feito o que é proposto lá para acolher teus resultados, beleza? Parabéns, irmão. Nossa, brigadão, Léo, brigadão, Renato, e é exatamente isso, dá certo, dá certo, aplica o mecanismo que dá certo, cola na Biotrópica, segue nas redes sociais e vem com a gente que dá certo. Sucesso. Agora, a gente tem que compartilhar aqui a senha do PDF que vai ser enviado lá no grupo VIP da missão, então, quem está inscrito na missão, quem está lá no grupo VIP do WhatsApp, a gente vai enviar agora um PDF boladão lá, já com conteúdo prático, conteúdo, conhecimento mesmo, para você já botar em prática, então, pode liberar a senha aí para o pessoal. A senha é difícil, hein? A Gabi me contou a senha. Olha, a senha é difícil, hein? Missão. Vou colocar aqui. Pode deixar que eu digito. Sim, já, então bota de novo aí, bom que a galera já... É uma senha só, hein, galera, tudo minúsculo, baixa o PDF lá e absorva esse conteúdo, e principalmente pratique, não seja uma esponja, só absorver conteúdo, só para pegar horas de certificado, essas coisas todas, né? A galera do resultado é a galera que pega o que aprendeu e coloca em prática. Uh, que live, foda, irada. Top, irada mesmo, nossa, Neto, você inspirou aqui dezenas de pessoas e vai inspirar centenas e milhares de pessoas, você pode ter certeza, porque essa sua história de sucesso, que é só o começo, você está ligado, ela vai ser também para muita gente o gatilho que faltava para a pessoa cair na real e falar assim, poxa, eu sou biólogo, sou bióloga, eu quero trabalhar com fauna, então existe isso. Ah, eu fiz licenciatura, eu posso também. Ah, eu não tenho experiência, eu posso ser contratado. Eu também, com certeza. Então, e o seu resultado veio aí em três meses, então é um resultado bem típico dentro do mecanismo IRF, inclusive, Léo e eu, a gente tem orgulho de dizer que até hoje a gente viu que todo mundo que aplicou 100% do mecanismo teve resultado. E se alguém fez o mecanismo na íntegra, aplicou na íntegra tudo que a gente colocou lá e não teve resultado, eu quero muito que essa pessoa venha falar comigo. Eu quero muito que essa pessoa se mostre pra gente, fala assim, cara, o que vocês estão falando aí não funciona, o que vocês estão falando aí tá dando errado, porque eu fiz tudo lá o curso, eu apliquei tudo o que vocês falaram e pra mim não deu certo, porque até hoje, e a gente tá com o mecanismo aí há uns bons anos já, até hoje, ninguém que aplicou, seguiu a risca, ficou sem entrar no mercado pra trabalhar com fauna de forma remunerada, então isso deixa a gente muito feliz e tamo junto e fiquem de olho aqui nas redes sociais da Biotrópica que a gente tá com uma série de resultados IRE pra gravar aí, você vai poder acompanhar também outras pessoas aí que também tiveram o resultado muito em breve. Ó, e a última coisa, antes de a gente encerrar, não sei se você já se ligou, ô Neto, assim como antes, há três, quatro, cinco meses atrás, você tava do outro lado e vendo uma história de alguém, a história dessa pessoa tava te inspirando, hoje a tua história tá inspirando pessoas, tá ligado? Nossa, que massa, é muito, muito massa saber disso. Não é bom, cara, que nem Fredinando tá falando ali, é Fredinando, live hoje foi inspiradora, sabe, foi inspiradora a tua história, cara, então, irmão, isso é só o começo, parabéns, dorme com essa, você tá inspirando pessoas agora, obrigado. Nossa, eu tô arrepiado. Que legal, que legal. Maneiro. Ó, obrigado demais, você que ficou comigo até agora, fica ligado aí, como eu já falei, Renato Gaiga, obrigado novamente, e Neto, obrigado, tamo junto, a gente tá a um celular de distância, aí sabe, pode contar comigo, com o Renato e com a equipe toda, né, não é só o Renato e eu aqui, parece que tudo acontecer, tem uma equipe nos bastidores, uma galera ali trabalhando quase que 24 horas aí por dia, pra poder fazer tudo isso acontecer. Exato. Vou ficando por aqui, até a próxima, gente. Isso aí, valeu, valeu Neto, valeu pessoal, valeu Léo. Tchau, Obrigadão, obrigadão aí por tudo, satisfação. Tchau, Tchau, Tchau.